Olá galera! Beleza? Bem-vindo ao meu canal. Olá, pessoal! Bem-vindo ao meu canal, Jobler Ni. Eu estou aqui em Sapporo. Este é o Ice skating rink. Este aqui é o rink de patinação no gelo. Duas semanas e meia atrás ainda não estava disponível. Não é muito grande e não é gratuito. O de Asahikawa era gratuito, eu não patinei dessa vez. O de Shibetsu era gratuito e maior e eu patinei, se vocês acompanharam no vídeo. Este rink de patinação no gelo é gratuito. Aqui é o Ice skating rink de patinação não é gratuito, como no Asahikawa ou no Shibetsu. É muito grande. Aqui é um acidente. Naitê ao. Noi... Teu vaso mas... Não tem nenhum. Vão vir a ele. Amém. Esse benda não tem Olha só a minha habilidade aqui de fazer o vídeo na mão, sem o gimbal, sem o pod selfie. Então, você tem que pagar? Não. Eu contei. Eu contei. Eu contei. R$1,300. Ah? R$1,300. R$1,300. O que é isso? Parece um gigante. Eu não sei o que é isso. Ok, eu vou tirar uma foto aqui e isso é tudo. Você pode ir lá. Não, não é. Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá. O que? Não. Você pode tocar, mas... Ok. Ok. Você vai lá. Você vai lá. Ok. 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 Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Tchau.